Eu quero uma mulher que seja diferente De todas que eu já tive Todas tão iguais Que seja minha amiga, amante e confidente A cúmplice de tudo que eu fizera mais No corpo tem o sol, no coração a lua Na pele, cor de sonho, as formas de maçãs A firma transparência e uma elegância noa Um mágico facinho, o cheiro das manhãs Eu quero uma mulher de coloridos modos E mordos lábios sempre Que for me abraçar O seu falar provoque o silenciar de tudo E o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar Que saiba receber, que saiba ser bem-vinda E possa dar jeitinho em tudo o que fizer E que ao sorrir provoque uma covinha linda De dia uma menina, à noite uma mulher La, ya, la, ya, la, ya, la, ya... La, 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 la